Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, e nós vamos trabalhar com um dos melhores capítulos já escritos na história sobre esse campo, onde nós temos a diferença entre o psicólogo jurídico, que trabalha com perícia, e o psicólogo, que trabalha com um assistente técnico. Nós estamos falando do capítulo de número 3 desse livro, daqui, esse livro que eu gosto bastante, Avaliação Psicológica no Contexto Forense, é um livro bastante denso, e esse, sem dúvida, é o melhor capítulo do livro. Não é porque eu sou fã da Sônia Rovinsk, aliás, mereceria até nome de rua, nome Sônia Rovinsk e tal, mas porque ele está muito bem escrito. É um material que é não só de consulta, como também um material bastante concursável, no sentido de que ele vai trazer a legislação aplicada. E mais, traz uma boa análise, no sentido de que tem coisa que tem no regramento na área da psicologia, nos regramentos, por exemplo, das resoluções do Conselho Federal de Psicologia, e que não tem no Código Civil, no Código Processo Civil. Como é que a gente faz? Então, qual que é a interpretação? Como é que a coisa funciona? Então, é um capítulo muito aprofundado. Minha primeira dica, antes de nós começarmos a entrar, de fato, dentro desse material, dentro do capítulo de número 3, é o seguinte, se você tem um livro, maravilha, se você não tem, não tem problema nenhum. O meu objetivo, não só é passar o conteúdo do livro, como também mostrar para você que você, em muitas situações, não vai precisar do livro. Então, a minha ideia, e eu prometo fazer isso para vocês, é que você, não dependendo do livro, você pode até acompanhar a aula com o seu livro, não tem problema. Não quero que você, ah, vou comprar tudo da arte médica e tal, eu sei que é coisa que sai caro. Brincadeiras à parte, essa é a primeira orientação. A segunda é, se você já tem um livro, você vai pausar a aula, aliás, fecha a aula para não contar aí no nosso timer, tá certo? Lê o capítulo. Dia seguinte, assiste a nossa aula, lê o nosso PDF e veja qual foi a melhor forma de aprender o conteúdo. Você tem duas formas, então, de aprender o mesmo conteúdo. Uma é lendo direto o livro, tem muita gente que prefere, outra é assistir a nossa aula. O que eu fiz? Qual é o diferencial dessa nossa aula no vídeo e do PDF? Eu reorganizei a ordem da aula, eu reorganizei, perdão, a ordem dos conteúdos. Isso significa que, pelo menos na minha modesta opinião, há uma narrativa mais linear aqui. Nós vamos gradativamente construindo conceitos e aí eu tive que trazer coisas da conclusão do capítulo lá para o início, para que todo mundo saia nivelado no final. Pode ser que você já tenha experiência, eu não tenho, não tem problema. No final, todo mundo sai igual. Então, acompanha comigo agora essa apresentação fantástica que eu já separei para vocês. Tem muita coisa que tem no PDF que eu não vou falar aqui, tem muita coisa nos vídeos que eu também não vou, aliás, que eu vou falar, mas que não está no PDF. A ideia é o vídeo complementa o PDF e vice-versa. Ah, professor, eu queria só o PDF. Ok, mas a vida é diferente, né? A vida real é diferente. O que você vai dominar nesse capítulo? Meu querido, minha querida, são três pontos que vocês têm que dominar necessariamente. Se você terminar esse nosso vídeo, essa nossa aula, entendendo essas três coisas, a tendência é que você não erra nenhuma questão desse assunto. Quais são? Você vai entender o papel do psicólogo, perito e assistente social no campo civil, vai entender o papel do psicólogo, perito e do assistente social no campo penal, vai entender também o papel do psicólogo, assistente técnico e perito de acordo com os normativos do CFP. Eu já dou um spoiler aqui, nós vamos ter duas polêmicas daqui a pouco com relação à opinião da Sônia Rovins, que são interpretações dela, como a gente já tem um pouco mais de experiência na área, percebe que não veio do campo legal, mas do campo doutrinário, onde há divergências. E aí, na hora da prova, você tem que saber qual que é a opinião da Sônia Rovins dentro desse livro. Perfeito? O objetivo do capítulo, vem comigo bem rapidamente. O objetivo do capítulo da Sônia Rovins, que, aliás, um grande abraço para a Sônia que estiver nos assistindo, se não tiver, por favor, marquem ela, grave um vídeo, mora no meu coração. A Sônia é um patrimônio do Brasil. É apresentar um panorama legal que sustenta a atuação do psicólogo como perito ou assistente técnico no campo civil ou penal. Então, esse é o objetivo do capítulo. Por isso que eu tive que inverter, porque você só percebe isso no final do capítulo e não no início. Outro ponto importante, o papel do perito parece ser o mais claro, definido e delimitado em sua atuação profissional, por meio de marcos legais que nós vamos estudar, certo? Então, a coisa já está bem clara, já está bem organizada. É diferente no campo do assistente técnico, que foi uma coisa reconhecida pelo Código do Processo Penal, só recentemente. A função do perito, vai grifando, de acordo com o que eu estou fazendo, acredite, vai ficar mais fácil, a função do perito é auxiliar o juiz na tomada de decisão, por meio de avaliações psicológicas que contribuam para um melhor entendimento do objeto em discussão. Então, ele tem o seu papelzinho oficial ali, ao lado do juiz. Seu trabalho será sempre apresentado na forma de um laudo. Opa! O perito para concursos, minha gente, por favor. Eu não estou falando para a vida real. Para a vida real, nós vamos ter tribunais chamando do que eles quiserem. A perícia gera um parecer. Está errado, mas na vida real a gente mantém o nosso emprego. No campo dos concursos, é isso aqui que manda. Se chamarem de meu amor, oficialmente, então, vão chamar de meu amor. Combinado? Então, não briga, não briga. Perfeito? Ah, está o tribunal, chama dessa forma. Eles chamam do jeito que eles quiserem. Aqui, para concurso, você vai responder da seguinte forma. O perito gera laudo. O assistente técnico gera o quê? Parecer. Quem é que gera o relatório? Cara, tu já estudou comigo, tu sabe quem gera o relatório. Não está aqui. O relatório não vai ser um documento resultante do trabalho do perito ou do assistente técnico. O assistente técnico só gera parecer. Ok? Enquanto que o perito só gera o laudo. O laudo. Tem uma polêmica aí de outra banca com relação à obra da Sônia Roviz, que eu vou contar daqui a pouco. Eu tenho muita história para contar para vocês. Vocês não vão me esquecer. Seguindo. Falamos, então, do seu trabalho e tal. Tem muita coisa que eu vou pular do nosso material, porque senão fica repetitivo, vou ficar lendo para vocês. Agora, o trabalho do assistente técnico ainda é relativamente novo no exercício profissional do psicólogo. Esse profissional é pessoa de confiança da parte. Então, como diria o Sidney Schein, lá do TJ São Paulo, o assistente técnico é parcial. Olha que coisa legal. Vamos fazer uma leitura transversal aqui. Bem rápido, gente. Eu prometo que não mata, não machuca ninguém. É bem de boa. O Sidney Schein, que é outra potência no Brasil, no campo da psicologia jurídica, ele vai dizer o seguinte. De forma correta. Nós temos o assistente técnico, que é chamado pelas partes. Então, cada um chama lá seu assistente técnico. E, do outro lado, nós temos um perito que é nomeado pelo juiz. É chamado pelo juiz. Professor, mas aí esse perito deveria ser concursado ou não? Essa é a polêmica que eu vou tratar daqui a pouquinho com vocês. Certo? Então, segura aí a polêmica. O que eu quero que vocês saibam aqui é o seguinte. Em algumas questões de concursos, de variadas bancas, nós temos a ideia de que o assistente técnico é um sujeito parcial. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Porque ele é parcial, porque as partes chamam. Mas ele é isento. Ok? Então, ele é comprometido com a verdade. Daqui a pouco nós vamos ver o seu papel exatamente dentro desse processo. Combinado? Seu trabalho básico é elaborar quesitos. Então, o assistente técnico elabora quesitos antes da perícia, que serão respondidos pelo perito. E depois analisar o laudo pericial. No seu PDF, você vai fazer o que eu estou fazendo aqui. Um e dois. Você vai escrever um e dois. Para não se perder aqui. Perfeito? São duas coisas só que o assistente técnico faz. Vou até marcar para tornar mais científico. O assistente técnico faz duas coisas só. São essas aqui. Seguindo, seu foco é a análise técnica do documento. Apontando possíveis falhas quanto à metodologia e ao uso do instrumento. Ou na extensão das inferências. Seu exercício irá gerar um parecer técnico. Caraca, eu falei sobre isso. Deveu evitar a apresentação de novas avaliações psicológicas com o objetivo de substituir a perícia. Vamos lá. Vocês não eram nascidos ainda. Para concurso público, claro. E houve uma questão há algum tempo. FGV. FGV. Não é o que a gente quer agora. Não esse nível de questão. Onde, numa prova discursiva, eu entrei com o recurso mais tosco do mundo de uma obra desatualizada da Sonia Rovinsky. Lá no primeiro livro dela, falando da perícia, introdução à psicologia forense. Eu acho que é isso o nome do livro. Bem fininho. Lá é falado o seguinte. Que cabe ao assistente técnico realizar uma nova avaliação psicológica. Está lá. Está lá escrito de verdade. Ela corrigiu isso depois. Não porque ela estava errada, mas porque na época se pensava dessa forma. Ok? Hoje em dia nós pensamos de uma forma diferente. Daqui a 10 anos a coisa vai mudar. Certamente vai mudar. Certo? Então, o que o assistente técnico faz hoje em dia? Ele faz uma nova avaliação psicológica? Não. Quem faz é o perito. Então, o processo acontece mais ou menos assim, só para você entender. Tem lá um processo no campo civil. E vamos pegar o campo civil. Vara de família, por exemplo. Onde a coisa mais acontece. Onde o psicólogo mais trabalha. Não é no campo penal. É no campo civil. A própria Sonia Rovinsky confirma isso. E aí tem lá o processo todo juiz. Ele percebe que ele não tem o conhecimento técnico para aquele tipo de situação. Caso de guarda, por exemplo. E aí ele chama o perito. Ele nomeia alguém que é concursado. Ele chama alguém que está lá. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Ele chama o perito. Nomeou o perito. Perito nomeado. As partes podem levantar quesitos. Será que existe alienação parental? Houve abuso? A mãe trabalha com prostituição? Oferece risco? De acordo com o ECA, será que isso daqui é pauzinho ou não? Ok. Então, as partes, o pai e a mãe, ou a mãe, levantam quesitos na sua própria vontade. Eles podem estar representados aí, dependendo do tipo de processo, por advogados ou não. E aí o advogado vai representar diante do juízo. Ok? O juiz vai... O juiz... Desculpe. O advogado vai, apresenta esses quesitos, então, à corte. A corte faz um compilado. E aí dentro desses quesitos, eu acabei pulando essa parte que é bem importante, nós podemos ter junto a cada uma das partes, ao pai ou a mãe, um assistente técnico acompanhando. Aí o assistente técnico vai e elabora seus quesitos também. Perfeito? Essa é a primeira parte, a primeira participação do assistente técnico no processo. Ele elabora os quesitos. Ok. Manda tudo isso, esse calhamaço de coisa lá para o juízo e há uma compilação desses conteúdos e é entregue para o assistente técnico esse conjunto de quesitos. Desculpe, desculpe, desculpe. É entregue para o perito, os assistentes técnicos estão aqui, relativos às partes, relacionados às partes. Esses quesitos são entregues, então, compilados para o perito e o perito faz a avaliação psicológica, que é a prova pericial, perfeito. Ah, mas isso, a prova pericial não é o laudo? Não, gente, bem rapidinho, a prova pericial é a informação. A prova pericial é a informação, que vai ser materializada oficialmente num laudo, mas a prova pericial é a informação. Podemos falar que é o processo todo da perícia? Às vezes a gente encontra a questão assim e no campo do direito nós temos isso também, perfeito? Na área da psicologia também. Manda lá, então, para o perito, o perito vai, faz a avaliação psicológica, elabora o laudo, entrega esse laudo para o juiz, o juiz abre um processo, abre um período, então, para que as partes se manifestem com relação a esse laudo. Vamos ver daqui a pouco qual é esse tempo, perfeito? E aí o assistente técnico vê o estudo do perito dos dois lados, os dois assistentes técnicos e tal, ou um deles, nem todo mundo contrata, e ele avalia. Pô, será que foi pertinente? Será que o método foi adequado? Será que a fundamentação foi boa? Será que permitiu realmente chegar nessa conclusão? É isso que o assistente técnico vai fazer. Então, o assistente técnico vai ter, hoje em dia, dois papéis, duas funções. Elaborar os quesitos e avaliar o resultado do trabalho do perito. Ok? Da sua análise vai sair um documento que você já sabe qual que é o documento? Qual que é o documento? Pois é, nós estamos falando do parecer. Vamos voltar aqui, então, vamos voltar para a nossa fantástica apresentação. Entendido isso, estamos alinhando, quem sabe bastante e quem não sabe tanto. A autora, o objetivo do capítulo ainda, a autora, Sonia Rovinsky, informa também que pareceres podem ser feitos em relação a procedimentos jurídicos. Isso aqui seria uma outra forma de participar. Elaboração de documentos em processos jurídicos, discutindo se as repercussões psicológicas negativas que podem ocorrer nas partes ligadas em relação à tomada de decisão judicial. A ideia é, não está no processo perícia. Pode ser, pode ser que o profissional chamado, ou o assistente técnico, ou até um perito, elabore um parecer aí nessa situação. Perceba que não é bem o parecer da nossa resolução lá, que trata dos documentos psicológicos, mas, enfim, está aqui, eu boto o nome da prova, do jeito que ela colocou, certo? Esse parecer daqui, ele vai ser uma manifestação, uma prova falando sobre os riscos do processo jurídico para danos psicológicos, digamos assim. Isso é possível em fases determinadas do processo. A autora continua nessa introdução falando sobre as semelhanças entre o perito, o papel do perito e o assistente técnico, quais são? Ela não entrou em polêmicas, não aqui, ela vai entrar depois, quais são? Relacionados à construção da prova técnica, nós vamos falar daqui a pouco extensivamente sobre o que é essa prova técnica em processos judiciais e regulamentados pelas mesmas áreas jurisdicionais, a cível e a criminal, perfeito? Vamos seguindo aqui, o que vem a ser essa prova técnica? Só para vocês entenderem. Na hora da prova de vocês, lembrando que tudo que a gente está estudando aqui, minha gente, nós estamos estudando com o propósito de resolver a questão, de marcar um X. Não é para a vida real. Então, se você já tem muita experiência nessa área, seguro. Eu tenho experiência na área de concurso, de verdade. Então, 10 anos. E contando, a ideia aqui é, nós vamos ver uma visão rasa sobre o que é prova técnica. O conceito de prova técnica. Na hora da prova, quais são as questões que nós temos? São questões, utilizando a expressão prova técnica como o resultado da perícia, ou prova técnica como sendo o próprio processo da perícia. Não me interessa como é que vai ser chamado. O que me interessa é que eu tenha essa ferramenta dentro da minha cabeça para entender que, às vezes, está com um sentido, às vezes, está com outro sentido e não tem problema nenhum aqui. Eu não vou brigar com a banca por conta disso. Perfeito? Eu não sou fundamentalista. Eu sou o professor que ajuda você a passar na sua prova. Voltando para cá. Olha só. Eu já fiz esse alerta. Não está escrito no seu material. Por isso que é importante que você assista aos nossos vídeos. A prova técnica é apreciada sempre que o juiz necessitar de informações especializadas que ultrapasse o seu conhecimento de julgador. Então, ele vai atrás disso. A perícia é uma das provas técnicas possíveis e não guarda hierarquia com outras provas técnicas. Ah, professor, então, quer dizer, quer dizer, uma pergunta importante. Alguém falou, alguém sofrou o meu ouvido aqui. A prova do psiquiatra, a prova médico legal do psiquiatra, ela é uma prova superior à avaliação psicológica ou ao laudo psicossocial? Não. Não há uma hierarquia entre provas aqui. Perfeito? Ah, mas tem foto, tem entrevista, tem, sei lá, N coisas, tem depoimento. Qual que é superior? Não tem. Não tem. Eu não vou dizer para vocês, depende de cada caso. Não tem na vida real e não tem para fins de concurso. Perfeito? Tem a prova que o juiz seleciona, que acha conveniente para a situação. A perícia é uma das provas técnicas possíveis e não guarda hierarquia, falando sobre isso. As provas podem ser requeridas e apresentadas pelas partes, pelo representante do Ministério Público ou determinadas pelo próprio magistrado. Então, esses três grupos podem solicitar a prova pericial. Quais são? As partes, representadas pelos advogados ou não, pelo Ministério Público, salve Ministério Público e pelo próprio magistrado, no caso, claro, o juiz. O trabalho do psicólogo em qualquer um dos dois casos, civil ou penal, é interdisciplinar e exige conhecimentos legais, que é o que vocês vão ter aqui. Primeiro, nós vamos entrar agora nas perícias na área civil. Vamos dar uma olhada, então? Quais são, então, as perícias na área civil? O que nós devemos observar? Vem comigo. O Código do Processo Civil, CPC, regulamenta normas processuais na área civil e que inclui os processos de vara de família, geralmente é o que mais entrega os psicólogos. O Código prevê a presença de perito oficial e de assistente técnico quando for exigido a produção de prova técnica, definindo as atividades de cada um deles e, em parte, a relação entre eles. Gente, o que está sendo dito aqui? Isso vai ficar bem repetido daqui a pouco. O que está sendo dito? O Código do Processo Civil vai ser aplicado basicamente nas várias famílias, que é onde o psicólogo mais atua, mais trabalha e, dentro desse processo, ele vai estabelecer os papéis do perito e do assistente técnico. É isso. O principal que vai acontecer está aqui. Perfeito? Antes de 2015, agora você tem que prestar atenção nisso, antes de 2015 o papel do assistente técnico não estava claramente definido. Foi a partir do novo Código do Processo Civil que, de fato, nós tivemos uma melhor definição sobre o papel do psicólogo que trabalha como assistente técnico. E isso é concursável e você deve anotar. Resumir uma página inteira em uma frase. Que coisa boa! O professor adora suas aulas. Vamos entrar agora. Vamos ver se você vai continuar adorando agora. Vamos entrar no Código do Processo Civil. Perfeito? Eu, lembrando, lembrando, vou falar isso mais uma vez. Eu optei por já trazer a legislação para vocês, porque a forma responsável de estudar é, do lado, o livro. Então, você está lá lendo o livro, estou direitinho, feliz da vida, banho tomado e tal, sem assistir Netflix, sai do Facebook, sai do WhatsApp, desliga-se de tudo, senão você não concentra, você fica com a atenção fragmentada. Está lá você estudando direitinho e aí consultando o Código do Processo Civil. consultando o Código Penal, Código do Processo Penal, cansa, não cansa? Por isso que eu já trouxe tudo mastigadinho e bonitinho para você. Acompanha comigo, então, Código do Processo Civil, o que nós temos? Com relação ao papel do perito, o artigo de número 156. Professor, eu tenho que saber o nome dos documentos? Tem, tem, tem que saber. E o nome dos documentos, vamos falar com todo respeito do mundo, é o Código do Processo Civil, daqui a pouco o Código Penal, Código do Processo Penal, etc, etc. Tem que saber o nome, você só não vai precisar saber o número dos artigos. Se liga aí, papel do perito, vem comigo. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Depende, então, de conhecimento técnico ou científico, é um conhecimento que o juiz não tem, eu vou chamar, então, um perito, perfeito? Isso daqui é concursável? É. Está de forma muito clara no texto da Sônia Rovins? Não está. É por isso que eu quero que você guarde essas informações. Eu enriquecia a aula, você percebeu isso. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, nós temos uma lista oficial, onde nós temos uma série de psicólogos, no caso, a gente está falando da perícia psicológica, cadastrados e o juiz vai e diz, ó, quem é o próximo da lista? Ou quem é especialista, por exemplo, em depoimento sem dano? Quem é que tem o curso disso, daquilo? Fica a critério do juiz. Mas para concurso, ah, meu Deus do céu, eu abri agora uma porta, meu Deus do céu, não devia ter aberto essa porta agora, não devia. O que eu falei para vocês? O ideal é que tenha uma formação na área, mas ninguém obriga isso. Eu pulei já para o final da aula, gente, desculpe. Ninguém obriga você para entrar numa dessas listas a ter algum curso de formação pós-faculdade para fazer a perícia psicológica. Na cara de pau você pode fazer isso. É uma coisa ética? Não. É responsável? Não. Muitas vezes nem fazendo curso você consegue. É difícil. A área não é fácil, não é trivial, não. Vocês estão achando que é fácil? Não é, não. Seguindo. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores, mais conhecido como a internet. Os tribunais devem realizar consulta pública... Opa, já li isso aqui. ...em computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Eu estou dando direcionamento para a área da psicologia, vocês estão percebendo isso. Mas o capítulo do Código do Processo Civil fala sobre o perito. Seguindo. Os tribunais vão realizar avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro. Então, nós temos a lista e essa lista é constantemente reavaliada. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico-científico, nomeado para a realização de perícia, informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Ok? Calma, calma, vamos explicar, vamos explicar exatamente o que isso significa aqui para que não haja nenhum tipo de confusão. Olha só, existe essa lista, como é que funciona essa lista? É oba-oba? Não. Então, você tem uma pessoa dentro do tribunal responsável pela atualização constante dessa lista, consultando conselhos universitários, consultando organismos que trabalham com isso, consultando, enfim, todo mundo. Então, periodicamente ocorre essa atualização, é uma lista viva. Não é aquela coisa, ah, uma filazinha de táxi, aí próximo táxi que vai. Pelo menos não deveria ser assim. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Perícia, eu não tenho essa lista, eu não tenho pessoas inscritas nesse cadastro. O juiz vai lá com toda a sua onipotência, onissapiência, oni, tudo que você imaginar, e aí escolhe a dedo, ó, é você, você é o abençoadozinho que vai fazer agora essa perícia, ok? Vamos lá, então. Uma informação adicional besta, né, que não vai cair na sua prova, mas que serve aqui de informação, cada tribunal paga de uma forma diferente. Então, tem tribunal que paga muito bem e outros que, pelo amor de Deus. Artigo 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz. Então, qual que é o prazo da perícia? Vamos glifar. Eu não sei. Qual que é o prazo da perícia, professor? Repita comigo. Eu não sei. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz. Eu não sei qual que é o prazo. Pode ser de 15 dias, 20 dias de um mês, pode ser de uma semana. É o juiz que define. E essa informação, ela deveria estar corrigida. Deveria ter um prazo, sim, sei lá, um prazo máximo. Porque senão a coisa vira bagunça. Ou então, sei lá, critérios. Entende? Eu estou fazendo uma crítica aqui ao próprio processo, ao código do processo civil, porque, de fato, ficou meio lacônico. Então, eu trabalho com isso. Eu trabalho. Sou servidor, pra quem não sabe, sou servidor do Ministério da Justiça, no presente momento. E eu vejo muitas solicitações de perícia. E, às vezes, demoram dois, três meses pra acontecer. Coisas que poderiam acontecer em uma semana. Cara, não tem tempo? Velho, passa adiante. Passa pro outro. Vai, dá certo. Porque três meses na vida de uma criança, ou de um adulto, ou de qualquer pessoa, é muita coisa. 90 dias, né? Voltando pra cá. A excusa, olha aqui, ó. O perito é o dever de cumprir o ofício, no prazo, de designar o juiz, empregando toda a sua dirigência. Ok. Então, toda a sua ética, todo o seu profissionalismo, toda a sua responsabilidade. Podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. Cara, essa discussão sobre o que é motivo legítimo é um pouquinho complicada. Mas, se cair na prova, cai como está aqui. A Sônia Rovinski até citou um cara lá pra tentar ensaiar. Aqui tá o resumo. Aqui tá bem resumido, ó. Essa excusa do sujeito que foi nomeado como perito vai estar em duas situações. Alegando motivo legítimo. Então, vamos fazer essa anotação, porque daqui a pouco você pode acabar se confundindo. Aqui, o psicólogo, anote aí, excusa, alegando motivo legítimo. É diferente daqui a pouco dos casos de suspeita. Ok? É diferente. Olha só. A excusa será apresentada no prazo de 15 dias. Então, a excusa, 15 dias, contado da intimação da suspeita do impedimento superveniente sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Passou os 15 dias, então? Ele deveria ter feito isso? Talvez já receba alguma pena, então. Perfeito? Foi nomeado lá, saiu a publicação do direitinho, fulano de tal, vai fazer essa perícia. Ele deveria ter feito isso? Não fez? Pode ser que ele seja punido. Deveria ter excusado-se? Vai ser punido. Se não fizer. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Sem comentários aqui. O perito que, por dolo ou culpa, com ou sem intenção, portanto, prestar informações inverídicas ou falsas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos. Aí, o que você vai anotar? Informações falsas. Em caso de dolo ou culpa, com ou sem vontade de matar, não. Com ou sem vontade de prestar, de cometer o ato, ele poderá ser inabilitado de 2 a 5 anos. Independentemente das demais sanções previstas em lei, pode responder ainda por outras situações. Com isso, portanto, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Comentário meu aqui. Perceba, meu, junto com a Sônia. Um abraço, Sônia. Perceba que não há previsão legal, exigência de formação técnica específica para que o psicólogo possa atuar como perito. Nós já falamos sobre isso. Apesar de ser indicado isso em função de questões éticas envolvidas no Código do Processo Civil. Não precisa, no caso, deixe-me colocar o texto de forma um pouco mais clara. Não precisa isso de acordo com o Código do Processo Civil. Não precisa de acordo com o Código do Processo Penal e encanto nenhum. Ao contrário do que acontece em outras áreas. Por exemplo, não sei se vocês sabem, para quem lê o livro isso é balela, é tranquilo, mas para você atuar como especialista, como psicólogo do trânsito, você precisa de uma especialização. No campo jurídico, não. Complicou, não complicou? É. Ah, mas a especialização não garante que o sujeito saiba trabalhar. É, tudo bem, você está certo. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Viva o concurso. Não vamos misturar com a vida real. Uma mudança importante do Código do Processo Penal foi a criação do cadastro pelos tribunais. Então, foi uma inovação do CPC de 2015 para a inscrição dos profissionais que pretendem atuar como peritos naquela inscrição. Esse cadastro é mantido e atualizado por cada um dos tribunais separadamente? Sim, é possível também o credenciamento de instituição jurídica. Isso aqui foi um resumo que eu fiz. Da seguinte forma, olha só. Olha a loucura, olha a loucura. Você leu lá e tal, viu no Código do Processo Civil, achou estranho. Eu já vou explicar aqui, vai ficar mais fácil de entender do que no livro da Sônia, do que no CPC. Nesse cadastro, eu posso ter pessoa física, lá cadastrada, maravilha, e posso ter pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai ser responsável por indicar um psicólogo de sua confiança para o caso. E aí, eu não vou celebrar ali o contrato, perdão, eu não vou designar a empresa, a pessoa jurídica para fazer a avaliação. Eu vou designar a pessoa, eu vou nomear a pessoa indicada pela pessoa jurídica. E aí, é essa pessoa que depois vai ser objeto de contestação ou concordância pelas partes. Certinho até aqui? Então, eu posso ter pessoa jurídica envolvida no cadastro, mas a pessoa jurídica não existe materialmente para fazer a avaliação psicológica. É um funcionário seu, designado por ela, pela empresa, que vai fazer essa avaliação. E aí, eu preciso desse nome. É isso que trata esse parágrafo daqui. E aí, claro, como você já leu esse parágrafo, eu sigo adiante para a gente não repetir o que já está escrito, ok? Atenção, 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 atenção. O perito designado pelo juiz para contemplar as determinações de cumprimento de prazo. O perito designado pelo juiz deve contemplar, lendo melhor, as determinações de cumprimento de prazo. Que prazo é esse? O prazo estipulado pelo juiz. Cada caso. Apesar disso, não há na lei um prazo determinado. Outro ponto importante, que eu quero que você tenha máxima atenção. Em caso de suspeição ou impedimento, o perito deve apresentar sua renúncia ao caso. No prazo máximo de 15 dias, contados da intimação, sob pena de não mais poder alegá-la. É o que está no livro da Sônia. Esse prazo é o mesmo oferecido às partes. Então, nós temos 15 dias para o perito dizer, cara, não posso. E mais 15 dias para as partes, sei lá, dizerem se aceitam ou não, ok? Se quiser erguir a destituição do perito por alegações de falta de conhecimento técnico-científico, ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Então, a ideia é que as partes vão ter, claro, motivar isso, dizer o porquê que o perito não pode estar ali, e aí vão ter que se basear, como nós vamos ver daqui a pouquinho, no próprio CPC. Os seguintes motivos de impedimento e suspeição podem ser aplicados aos peritos. Esses impedimentos e suspeições podem ser alegados aqui, ok? Ou podem ser alegados aqui, nesse primeiro prazo, conforme estou descrevendo. E aí a primeira dúvida que surge é, cara, o que é impedimento, o que é uma suspeição? Você nunca mais vai esquecer. É um critério objetivo, observável externamente, materialmente, quantificável, provável e tal? Ok. Então, é impedimento. É um critério subjetivo, que depende da interpretação, do entendimento da situação, de uma série de causas ali relacionadas. É um caso de suspeição. Essa é a diferença. Objetividade, subjetividade. Para psicólogos, viu galera do direito, não fiquem com raiva de mim, mas estou separando motivos de impedimento e de suspeição para na hora da prova você não confundir. Vem comigo, vamos seguir aqui com a nossa fantástica apresentação. Há impedimento do juiz sendo lhe vedado a exercer suas funções no processo. Primeira coisa, eu vou deixar isso aqui para casa, senão a nossa aula vai ficar gigante. Leitura rápida, você consegue entender esse motivo de impedimento. Professor, eu tenho que saber isso só se você quiser passar na sua prova. Se não quiser passar na sua prova, não tem problema, não precisa saber não. Brincadeiras à parte, você precisa guardar esses motivos de impedimento. E aí você está percebendo que eu escrevi juiz, impedimentos do juiz. Esses impedimentos do juiz, eles são extensíveis aos peritos também. E é por isso que você tem que guardar. Os motivos de suspeição, mesma coisa, são extensíveis aos peritos. Vem comigo então. Falamos então dos impedimentos e motivos agora para a suspeição do juiz. Perfeito? Para casa, também. Tendo-se o material, dá uma lida. Seguindo com o código do processo civil, nós temos o seguinte. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição, conforme nós falamos, está no material de vocês. Inciso 3. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Ok? Esquece aquela definição que eu dei lá atrás do Sidney Shine, parcial ou imparcial. O sentido aqui não é esse. O sentido trabalhado aqui não é esse. Ó, artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Então, excusar-se. Quando que o perito procede à excusa? Nos 15 primeiros dias. Quando que ele pode ser recusado por impedimento ou suspeição? Nos outros 15 dias. Não necessariamente esse prazo daqui é zero, viu? Tem processos que eu acompanho na vida real, que às vezes aqui passa um mês, até o processo andar e abrir o prazo. Enfim. Mas eu vou colocar assim, ó. 15 mais 15. Nos primeiros 15 dias, o próprio perito desiste. Nos outros 15 dias, as partes alegam impedimento ou suspeição. Seguindo, artigo 468. O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que ele foi assinado. Ok? Então, isso aqui é, sabe os três pontinhos? Tivemos 15 mais 15. Ok. Vamos começar. E aí, começou e aí percebe-se isso aqui, ó. Percebe-se o que está no artigo 468. O sujeito não entende o que está fazendo. Ou o sujeito não cumpre o encargo no prazo que ele foi assinado. Isso acontece. Caso real. Bem rápido aqui, só para não perder muito tempo. Em muitas situações, a gente acaba solicitando perícia psicológica. E aí, para na minha mesa lá, eu recebo várias durante a semana e eu preciso saber se há consistência técnica naquilo. E eu vejo algumas atrocidades em termos de gente que deveria ser minimamente instruída para fazer uma boa avaliação psicológica para o processo ali, para a prova pericial. Certo? Então, o que a gente faz? Eu elaboro um e-mail no oficiozinho dizendo não respondeu adequadamente, não tem conhecimento, a perícia não apresentou conhecimento técnico da situação. Eu sugiro o teste, sugiro o formato de avaliação, de entrevista, tudo direitinho, cito a legislação e entrego de volta. Então, em alguns casos desses, alguns peritos foram substituídos no meio do processo. Enfim, porque acontece. Todo mundo precisa levantar esse nível do psicólogo no serviço público, gente. É um papel de todos. Perfeito? Seguindo aqui com a nossa apresentação, Código do Processo Civil, ainda atividades do perito do assistente técnico. Agora nós vamos entrar nos meandros um pouco mais detalhados dessas atividades. Artigo 465, o juiz nomeará perito especializado. Se liga aí. Olha o nome, perito especializado. Qual que é o prazo? Não sei. É o juiz que fixa. Incumbe as partes dentre 15 dias contados da intimação do despacho nomeação do perito, arguir impedimento ou suspensão do perito, se for o caso, indicar assistente técnico e apresentar requisitos. Então, eu brinquei com vocês falando 15 mais 15. Nesses primeiros 15 aqui, as partes não ficam quietas. Elas podem apresentar quesitos. Nesses primeiros 15 dias, as partes, vamos colocar assim, partes. Estamos num litígio, perceba? As partes podem apresentar quesitos. Podem também nomear assistente técnico. Vou reduzir a palavra. Assistente técnico, perfeito? Aliás, nomear não, indicar, conforme está na lei. Conforme está no CPC. Tranquilo até aqui? Vocês estão entendendo agora como é que funciona o processo? Eu acho que agora com uma clareza maior de detalhes. Seguindo, se antes da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, propósito de honorários, currículo com comprovação de especialização, contatos profissionais e tal. Maravilha! Então, ouve essa nomeação. Ok. Olha como é que vocês têm que entender esse parágrafo segundo. Eu falei para vocês 15 dias, não falei? 15 mais 15. Copie esse esqueminha porque nunca mais vocês vão errar. Na vida real, esse prazo do maisinho aqui pode variar bastante. Depende do tribunal. Basicamente, depende do tribunal. Nesses primeiros 15 dias, nós vamos ter o que está no parágrafo primeiro e o que está no parágrafo segundo. E o que eu quero que você entenda é que o que está no parágrafo segundo, quando se fala dos 5 dias, é nos 5 primeiros dias. Nos 5 primeiros dias. Ele vai falar do quê? Qual que é o seu honorário? Vai mandar o currículo, seus documentos e tal, contato profissional, tudo direitinho. Ok? Nos 5 primeiros dias, parágrafo segundo. O ideal é que o parágrafo segundo viesse antes do primeiro para ficar mais claro em termos lógicos de tempo. Mas, tudo bem. Seguindo, as partes serão intimadas da proposta do honorário para querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Por que o perito vai falar do custo disso? Porque o custo vai ser pago em tese pelas partes. As partes vão pagar isso aqui ao final do processo. Ok? Sempre não. Tem exceções, mas a gente não vai entrar nas exceções aqui. Está longe de ser o nosso objetivo. Ok? Seguindo. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados, etc, 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 para casa, para casa, para casa, para casa. É de boa. Esse material aqui é de boa. Artigo 466 e 474. Eu vou deixar para casa. O fato de eu deixar para casa não quer dizer que vocês não tenham que ler. Apenas que eu não tenho comentário nenhum a fazer aqui, porque está explícito, extremamente explícito. Deixe-me ver, 477. Mesma coisa. Aqui é só a burocracia. Para casa. Está no seu material importante. A Sônia Rovinska cita praticamente todos esses itens que nós estamos falando. Então, é um trabalho mais simples. Por falar na Sônia, vamos para a sua polêmica. Olha só. No seu material está escrito qual é a polêmica? Não. Não está tão claro, não. Mas eu preciso explicar. Por isso que você tem que assistir aos nossos vídeos. Ah, professor, eu quero só o material em PDF e tal, para entender. Tudo bem. Mas, assim, para não tornar o material muito extenso, tem coisa que eu deixo só no vídeo. Para você que está nos assistindo aí, lavando prato, ou fazendo alguma outra coisa, já leu o PDF, está de boa. Está sossegado. Tenho confiança no seu talento também. Página de número 44. Vamos lá. Eu separei como sendo uma polêmica, mas não estou dizendo que ela está errada. Eu estou dizendo apenas que, nesse assunto, temos opiniões discordantes. Não sou eu e ela, não. Não é uma discordância entre eu e ela, mas entre alguns doutrinadores, digamos assim, na área. E ela, nesse caso, eu concordo com ela. Página de número 44. Vamos lá. Sobre os peritos oficiais e os peritos nomeados. E aí, o perito nomeado, nós chamamos de perito ad hoc. Não está no material dela, mas eu deixo claro para vocês. Perito ad hoc. Na página 45. Coloquei 44. Está aqui, página 44. Vamos lá. Vou ler aqui para vocês. Exposição da mandação da Rovins, que é a polêmica de Rovins, página 44. Do exame do corpo de delito e das perícias em geral. Fica definido que o exame deve ser realizado por perito oficial. Conceito restrito aos funcionários públicos investidos no cargo após concurso. Ela vem de uma linha muito grande dizendo o seguinte. Ah, o Código Processo Civil, Código Processo Civil. E aí, ela entra com uma exigência que é doutrinária. É uma exigência ética? É, é. É, que eu concordo com ela. O perito, esse perito oficial aqui, quer dizer, esse perito oficial que está no CPC deveria ser concursado. Deveria. Deveria. Mas esse deveria eu falo em termos de responsabilidade. A gente sabe que o concursado, vou nem puxar a sardinha para o concursado, poderia também. Mas o concursado, ele está acima da média do psicólogo médio do Brasil. Ele está acima da média. Está, está acima da média. Passou por uma prova difícil pra caramba. Estudou, se dedicou, tem ali, ele tem capacidades cognitivas que estão acima da média do psicólogo brasileiro. Aí vem toda aquela cultura de cancelamento. Depois, professor, não pode dizer isso? Tem que dizer que todo mundo é igual? Não é. Não é. Não adianta. Lembra, isso não quer dizer que o cara tem um caráter melhor que a média dos psicólogos brasileiros. Mas que tem um nível cognitivo maior? Tem. Ah, tem. Pode ter vindo lá das brenhas. Pobre pra caramba. Passou um concurso, mas tem um nível cognitivo maior. Claro. E aí, assim, qual que é o posicionamento dela? O posicionamento dela é, ela passa isso aqui como se fosse uma verdade pura. E não é. Eu concordo com ela. Eu defendo isso também. Mas não é. Pra prova, o que você vai alegar? Você vai dizer que sim. Você vai dizer que está correto. Você vai defender. Você vai levantar a mesma bandeira que ela. Por quê? Porque você quer passar na sua prova. E você quer ser concursado? Então, vou ler de novo. Fica definido que o exame deve ser realizado por perito oficial, conceito restrito aos funcionários públicos investidos no cargo após concurso. Na falta destes, a perícia pode ser realizada por dois peritos nomeados portadores do diploma de curso superior, que devem prestar compromisso ao assumirem o exame que foram designados. E a autoridade preside o inquérito processual. Quando não houver acordo entre os dois peritos, cada qual elaborará seu próprio laulo, apresentando-se perícias contraditórias. Nesse caso, a autoridade competente indicará um terceiro perito para dirimir dúvidas. E no caso de persistirem as divergências, poderá indicar novos profissionais para a nova perícia. Eu falei que esse capítulo era denso. Eu falei pra você. Eu estou aqui pra te ajudar a entender isso daqui. Não tem problema não. Esse é o primeiro ponto. É a primeira... Deixa eu marcar aqui a página. É a primeira polêmica, digamos. E você vai defender isso na hora da prova. O perito oficial é concursado. Não tem o perito oficial, eu pego terceirizado. Faz sentido? Espero que faça. Mas isso daqui é um posicionamento que não está no regramento jurídico. Que fique claro. Vamos lá. Não aqui no CPC. De forma clara aqui no CPC, mas não está mesmo. Não está mesmo. Seguindo o posicionamento, você já sabe qual que é a polêmica. Anotou aí. Vamos lá para o Código do Processo Penal. Código do Processo Penal. Artigo 158c. A coleta dos vestígios... Agora a gente está trabalhando no campo penal. Vocês perceberam? A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Aqui está a expressão perito oficial. Aqui está a expressão perito oficial. Que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. O exame do corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. Portador de diploma de curso superior. Não fala em concursado. Percebeu? Tem que ter uma leitura atenta, meu amigo. Não fala em concursado. Parágrafo 1º. Na falda de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Claro. E o resto? Dá uma lida aí, porque é exatamente o que nós falamos agora há pouco. Para casa. Para casa. Leitura simples, eu apenas chamei a atenção para um ponto que é divergente. É divergente, digamos assim, com relação à vida real. Ok. Requerer oitiva. Dá uma lida também. Para casa. Para casa. Ai, professor, que droga. Eu queria que o senhor lesse para mim. Ou então, está pedindo para eu ler. Eu tenho preguiça de ler. Você não vai passar na sua prova desse jeito. Assuma. Assuma o que você quer passar. Então, estude em frente. Leia. Ah, professor, a aula é muito chata. Pode ser chata, mas tem conteúdo, velho. Então, assim, não vou agradar todo mundo, não. Eu tento, ao máximo, nivelar por cima e manter uma didática aqui coerente para ter uma linha narrativa, conteúdo e direcionamento para concurso. Perfeito? Então, se é a sua primeira experiência aqui com psicologia nova, provavelmente está estranhando, mas a pegada é diferente da pegada de universidade. E aqui a gente não faz maternagem coisíssima nenhuma. Se eu estou dizendo que é para casa, é para você estudar, comer com farinha, ler duas, três, quatro vezes. Se está com o livro, quer ler, leia também. Mas eu acho que o nosso material está muito mais direcionado do que o capítulo do livro dela. Vamos lá. Temos o seguinte, temos o seguinte. Os peritos, aqui na partezinha final da página. Nossa, deveria ter falado disso. Artigo 160. Os peritos vão elaborar laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Até aqui nenhuma novidade. O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de dez dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Então, a elaboração do laudo, vocês estão percebendo? A elaboração do laudo no Código de Processo Penal, aqui tem dez dias. E lá, professor, no Código de Processo Civil, é o prazo que o juiz der. Olha que coisa. Artigo 180. Muito cuidado ao ler esse termo, porque ele está no livro da Sônia Rovinski. Esse perito por autocomposição não é o assistente técnico, no meu entendimento aqui, considerando o Código de Processo Penal. Esse perito por autocomposição, ele não é, não é, não é o assistente técnico. Cuidado. Por isso que é importante que você assista ao vídeo, porque não está no PDF, então você vai anotar isso. Pelo entendimento do Código de Processo Penal, é o perito consensual. Então, é aquele perito que as duas partes concordaram. Não, cara, esse aqui, eu brigando aqui com minha esposa, por exemplo, e a gente sabe que tem um cara que é bom, que trabalha lá. Cara, o senhor juiz, por gentileza, por obsequio, nomeia aquele cara dali para o nosso processo, o cara é bom, a gente acredita nele. Beleza, esse aqui é o nosso perito consensual, as partes concordam com ele, combinado? Não é o assistente técnico. Então, não tem, não tem aqui no processo penal o papel do perito consensual, do perito por autocomposição. Diferente do que acontece lá no Código do Processo Civil. Perfeito? Vamos lá. Voltando ainda ao Código do Processo Penal. O juiz, o órgão do Ministério Público, os serventuários, os funcionários da justiça, os peritos ou intérpretes vão se abster de servir no processo quando houver incompatibilidade ou impedimento legal que declararão nos autos. Se não se der a abstenção, incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguído pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. Então, assim como nós temos lá no CPC, Código do Processo Civil, os casos de impedimento e suspeição, aqui no processo penal também, no Código do Processo Penal, as partes não intervirão na nomeação do perito. Lembra que eu falei para vocês que lá no CPC eu tenho o perito, como é que ele fala? De autocomposição. Deixe-me voltar aqui no slide. Perito por autocomposição. Composição. No CPP, não tem perito por autocomposição. Certo? Pronto. A base aqui é essa. Seguindo aqui. Não poderão ser peritos. E aí tem uma lista de impedimentos aqui. Artigo 254. O juiz vai se considerar suspeito e esses motivos são extensíveis aos peritos também. Para casa. Boa parte dessa legislação estou passando para casa. Perfeito? Sobre o exame médico legal, ainda dentro do CPC. Nós estamos... CPP, perdão. CPP. Nós estamos dentro do campo penal. Já saímos do campo da família para falar de crimes em si. A Sônia Robisky traz esse assunto para tratar um pouco da dificuldade até, do entendimento do psicólogo sobre esse tipo de assunto. Porque daqui a pouco tem uma polêmica, uma polêmica forte. Com relação à insanidade mental do acusado. Olha. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício a requerimento do Ministério Público, defensor, do curador ou do adolescente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, para que ele seja submetido a exame médico legal. Duas informações só. Eu gosto de fazer isso. Eu sinto a necessidade de ler tudo. Sinto. Mas eu sinto a necessidade de grifar os pontos importantes. Perfeito? Tratando de integridade mental, nós vamos ter o exame médico legal. Não é o exame psicológico, é o exame médico legal. Então, é um lado psiquiátrico. É um psiquiátrico que vai fazer isso. Não é um psicólogo. Ok? O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante a representação da autoridade policial, ao juiz competente. Então, uma fase, a fase do inquérito é uma fase pré-processo jurídico em si. E já nessa fase do inquérito, eu posso ter um exame médico legal, de um ITEP da vida, por exemplo, de um estudo médico legal, por exemplo. O juiz vai nomear curador ou acusado, enfim, o resto, lida fácil. Seguinte. Nesse caso, o juiz busca identificar a presença de doença mental que possa limitar a autodeterminação do réu, de modo a impedir sua responsabilização penal. Então, a capacidade do sujeito, se autodeterminar, vai receber o nome de imputabilidade. Eu posso atribuir ali uma responsabilidade, uma consciência. Se o sujeito for incapaz, então, de ter essa consciência para controlar os próprios atos, será o caso de comprovar a inimputabilidade. E, para isso, eu vou necessitar de um laudo médico legal. Não é de uma avaliação psicológica. Eu posso ter uma avaliação psicológica? Posso. Mas ela é complementar. Ela é secundária. Eu não gosto dessa palavra, mas ela é secundária. Professor, o senhor falou que não existe hierarquia entre as provas periciais. Mas, falei e continuo falando, exceto quando for expresso em lei. Então, a única limitação da possibilidade de hierarquia entre a prova pericial, a única limitação do nosso trabalho em relação a qualquer outro profissional que não seja o juiz, é esse daqui. Combinado? Então, vamos seguindo. O exame é determinado no momento da definição da cessação da periculosidade. Então, já acabou a periculosidade. Eu posso solicitar o exame, senão não faz sentido fazer antes. Para os sujeitos que foram anteriormente considerados iniputáveis e receberam medida de segurança. Mereceram uma aula específica só sobre medida de segurança, mas não é o nosso caso nesse momento. Aí tem o Código Processo Penal, a Lei de Execução Penal, que concordam, a LEP, eles concordam dentro desse ponto, quase igual o texto. Tem a imposição da medida de segurança para o inimputável, a medida de segurança, em breves palavras aqui, é a medida de segurança, ela tem como objetivo proteger a pessoa que cometeu um crime, cometeu aí uma, sei lá, transgrediu o ordenamento jurídico, mas que é considerado iniputável. Então, a medida de segurança, em tese, serve para proteger o sujeito e a sociedade, o tecido social, diante desse tipo de situação. Quando a gente fala em casa e custódia, já trabalhei em uma, diga-se passagem, a gente está falando de uma medida de segurança. Ok? Voltando para cá. Para casa, pois é, para casa. Essa parte daqui, ela é mais burocrática e, enfim, merece a leitura até dentro de vocês para que vocês guardem essa questão do prazo. Por exemplo, a perícia médica vai se realizar no termo, ao termo no prazo mínimo fixado, etc. Dá uma lida em casa, de boa. Sobre a desinternação ou liberação condicional, mesma coisa. A gente está agora direto no Código Penal, já saímos do Código Processo Penal, Leg da Execução Penal, já falamos sobre tudo isso. Vocês perceberam isso no nosso material. Aqui nós estamos falando da desinternação ou liberação condicional, substituição de pena por medida de segurança para o semi-imputável e direitos do internado. Tudo isso é para casa. Leia, grife, conversa com o seu material. Você tem o material de ponta na sua mão. Provavelmente, no seu concurso, você vai concorrer somente com os outros colegas que você tem no psicologia nova, com mais ninguém fora do psicologia nova. De verdade, porque se você domina isso, cara, você não erra a questão. Seguindo, agora a gente vai começar a esquentar a segunda polêmica, que vem daqui a pouco. Preste atenção. Perceba que a realização do exame médico legal é de competência exclusiva do médico psiquiatra. Nessa demanda do trabalho do psicólogo como perito, fica restrita a elaboração de laudos complementares ao trabalho do psiquiatra. As limitações legais do exercício profissional como perito diz respeito apenas à área da responsabilidade penal. Então, eu falei para vocês agora, pô, brinquei com isso, com a questão da hierarquia e tal. No campo penal, vai ter a exclusividade desse estudo psiquiátrico, enquanto que no campo civil nós não temos essa hierarquia mesmo. E da cessação da periculosidade. Então, na responsabilização penal e cessação da periculosidade. Além disso, se for determinado pelo juiz, o psicólogo poderá assumir tal tarefa. Então, em regra, ele não faz isso. Em regra, ele não faz. Se o juiz pedir, aí ele faz. É claro, ninguém é doido, aí ele faz. Mas, em regra, ele não faz. Ele não faz o que, professor? A gente acabou de falar. O que ele não vai fazer? É esse exame daqui, estava muitos slides atrás. O exame médico legal. Ok? Ele vai poder fazer o exame médico legal? Não, não vai fazer o exame médico legal, que fique bem claro. Mas, vai fazer a avaliação psicológica, a prova pericial, do ponto de vista psicológico, obviamente, para complementar o trabalho do colega. Guarda essa informação. Porque ela vai ser o fundamento, daqui a pouco, da... Eu acho que de um ponto que a senhora Rovinsky se posicionou dentro do texto e que ninguém percebeu. Ela se posicionou e se posicionou de forma firme. Na prática, no entanto, o psicólogo tem sido chamado com muita frequência para avaliações psicológicas complementares à perícia psiquiátrica. Então, estamos ganhando espaço. Perícia realizada na área criminal com sujeitos que já se encontram sentenciados. Estamos falando das perícias realizadas no ingresso ao sistema penal para individualização da pena e quando o cumprimento desta para passar a existir a possibilidade de benefícios. Gente, a posição da senhora Rovinsky, a segunda polêmica, eu prometo, eu estou dizendo, esse capítulo mais denso que tem do livro, é uma posição diferente. Por quê? Recentemente, eu fiz um curso sobre isso, eu gravei um curso completo sobre isso, falando dentro do que nós estamos lidando aqui, na lei de execução penal, dos exames, o exame criminológico, parecer das condições técnicas de classificação e o exame de personalidade. Então, eu falei de posicionamento de tribunais, do STF, etc., coisa bem recente. A visão dela é mais radical e mais enxuta e não situa absolutamente nada. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, existe a posição dela, que é o seguinte, nós não temos, foi extinto então, o exame criminológico e o parecer das condições técnicas de classificação. Foi extinto. E ela não disse, foi extinto para o psicólogo, para todos, não, ela não entra nisso. Ela disse, foi extinto e é o que você vai levar para a prova. Na vida real, ele não é bem assim, não foi extinto, não foi extinto. A forma de entendimento é diferenciada e não há um consenso ainda muito claro com relação a isso. Então, Sônia, se você estiver me assistindo, desculpe pela crítica, mas poderia ter dado um parágrafo a mais nisso. Eu ficaria muito feliz, ficaria mais fácil no meu trabalho como professor. Perfeito? Para a vida real, então, nós temos outra situação. Na visão da Sônia, é um posicionamento dela, eu classifiquei como sendo um posicionamento em si, porque a divergência na literatura, eu mesmo divirjo dessa visão, esse posicionamento é o que você vai levar para a prova. Olha só. A partir da reformulação da Lei de Execução Penal, em 2003, ficaram extintos os exames para instruir benefícios, tanto o criminológico como o parecer das condições técnicas de classificação. Restou apenas o exame de personalidade. Página 45. Então, vamos lá. Estou colocando aqui a página, porque eu vou ler para vocês a página do número 45. A última polêmica foi na página 44. E essa daqui é a 45. É denso pra caramba, velho. Então, você lê e entende, não quer dizer que você domine o assunto. Eu acho que terminando essa quase uma hora de aula, um pouquinho mais de uma hora, vai dar mais de uma hora, você vai estar metade do caminho. O resto é revisão. Revisão. Vamos lá. Posição da autora. A partir da reforma da LEP, com a promulgação da Lei nº 10.792, 2003, ficaram extintos os exames para instruir benefícios, tanto criminológicos como o parecer da CTC, essa comissão técnica de classificação. As exigências legais em relação à obtenção de benefícios passaram a se restringir ao lapso de tempo, já cumprido, e a boa conduta do preso. É o que você vai levar para a sua prova. Fazer o quê? Entretanto, apesar das mudanças, muitos juízes continuaram a solicitar os exames psicológicos por acharem necessários para a sua tomada de decisão, sendo o psicólogo requisitado com frequência. Então, ainda é possível? Não ficou extinto, minha amiga? Você mesma falou. Nessa legislação, só não é obrigatório, eu concordo, eu concordo, mas não está extinto, é outra coisa. Nessa legislação sobre a matéria da perícia em exames como sentenciados, não há previsão legal do trabalho do psicólogo como assistente técnico. De novo, nessa legislação, sob matéria da perícia, em exames sentenciados, não há previsão do trabalho do psicólogo como assistente técnico. Lá no Código Civil, nós temos a presença do assistente técnico. No Código Penal, pode ser que aconteça o assistente técnico, mas não é em toda a área penal que isso vai acontecer. Se o cara já está sentenciado, eu não tenho a atuação do assistente técnico, como nós acabamos de ver. Perfeito? Ah, está até aqui no seu material. Regulamentação por órgão de classe, para a gente terminar aqui a nossa aula. Dá uma lida, dá uma lida. A autora fala bastante sobre a questão do Código de Ética. Está no nosso material. Enfim, fala-se de assumir responsabilidade e tal, deveres éticos, isso aqui é importante. E ela fala um pouco sobre a resolução CFP nº 8, 2010, na página 48 e 49. Vou ler brevemente isso. 48, 49, 47, 48 e 49. Vamos lá. Se você já estudou essa resolução comigo, ou sozinho, ou em outro lugar, você pula essa parte do vídeo, meu amigo, porque não tem problema nenhum. Ela cita os artigos 1º, 2º e 8º. E vai falar da importância disso. Certo? O psicólogo perito e o psicólogo assistente técnico devem evitar qualquer tipo de interferência durante a avaliação que possa prejudicar o princípio da autonomia teórico-técnica e ética profissional que possa constranger o periciando durante o atendimento. O psicólogo assistente técnico não deve estar presente... Guarda isso. O psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiem o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, para que não haja interferência na dinâmica e na qualidade do serviço realizado. Parágrafo único. A relação entre os profissionais deve-se pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas competências podendo o assistente técnico formular quesitos ao psicólogo perito. Em relação ao trabalho específico do assistente técnico, nós temos a seguinte orientação na mesma resolução. O assistente técnico profissional capacitado para questionar tecnicamente a análise e as conclusões realizadas pelo psicólogo perito restringirá a sua análise ao estudo psicológico resultante da perícia, elaborando quesitos que venham esclarecer pontos não contemplados ou contraditórios identificados a partir de criteriosa análise. Parágrafo único. Para desenvolver sua função, o assistente técnico poderá ouvir pessoas envolvidas solicitar documentos em poder das partes, entre outros meios. Então, eu falei para vocês agora há pouco, há quase 40 minutos, de duas opções, duas ações, formular quesitos e avaliar o trabalho do perito. Isso é o que o assistente técnico faz. São os pontos principais, mas tem outras atribuições paralelas, secundárias, menores, que ajudam dentro desse processo todo. Perfeito? Deixa eu ver se isso daqui é... Não, acho que não entra esse parágrafo seguinte diante do que nós estamos falando. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Ainda tem a maestria da autora do livro, da autora do capítulo. Duas tretas entre a resolução nº 8, 2010 e o Código do Processo Civil. Gente, só uma pessoa genial para observar isso. É o caso da Sônia. A presença ou não do assistente técnico durante a perícia. E aí, pode ou não pode? De acordo com a resolução CFP nº 8, 2010, há uma proibição. O Código do Processo Civil garante. Então, o Código do Processo Civil garante que o assistente técnico pode estar durante a realização da perícia. Ponto. Ele pode estar. E a resolução do CFP nº 8, 2010, diz que não. Não pode. Professor, o que eu faço? Comemora. Porque a gente está estudando para concurso, não é para a vida real? Então, para concurso, se a banca pedir de acordo com a resolução nº 8, 2010, você vai dizer que não pode estar presente. Se perguntar de acordo com o CPC, você vai dizer o quê? O que você vai dizer? Que pode. Pode estar presente. Se não citar, se não citar, provavelmente vai ser anulada. Se não for anulada, provavelmente vai seguir a resolução CFP nº 8, 2010. Porque quem faz a sua prova é um psicólogo, que nem sempre domina o Código do Processo Civil. Fica aí a dica. Entendeu? Se não citar, se é a resolução ou o Código do Processo Civil, eu sigo a resolução. Está errado? Está. Mas eu não quero que você ganhe ponto no recurso. Eu quero que você ganhe ponto na hora. Segunda treta que a Sonia Rovins captou muito bem, velho. Muito bem. É uma gênia. O papel do terapeuta como perito ou assistente técnico. A resolução CFP nº 8, 2010, proíbe. Não pode. O terapeuta não pode ser assistente técnico ou perito. O CPC só proíbe para o caso do perito. Então, expressamente, o CPC só vai proibir para o caso do perito. Em tese, então, o terapeuta pode ser assistente técnico. O psicoterapeuta pode ser contratado para ser assistente técnico. Em tese, sim. Que loucura, né? Agora que você já sabe, isso pode cair na sua prova. Terminamos esse capítulo. O mais denso do livro. Um livro muito bom, diga-se passagem. Enfim, eu acho que falta só mais um livro dessa coleção daqui para eu terminar de resenhar todo. Avaliação Psicológica Contextual de Escolar de Trabalho e Trabalho e Personalidade. Esse aqui, da personalidade, ainda falta. Mas outros todos eu já atrapalhei aqui no Psicologia Nova. Fico muito feliz por você ter chegado até aqui comigo inteiro. Nem que você tenha assistido em duas partes ou três, não sei. Desacelerando ou acelerando, o professor fala rápido mesmo, é normal. Eu peço de coração que você tente ao máximo acompanhar o ritmo do professor. Para que eu possa sempre ter o direito de nivelar por cima. Qualquer coisa, desacelera o vídeo. Não tem problema. Se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, manda para o meu e-mail, alisson.psicologianova.com.br Se você estiver gostando das nossas aulas, peço encarecidamente que você nos dê aquele reforço positivo maroto. Tire uma foto e compartilhe nas redes sociais, no nosso Instagram, arroba Psicologia Nova. Nos siga sempre. E do jeito que nós estamos apoiando vocês, nos apoia. Nós estamos juntos, fazemos parte de um time só. Ok? Um grande abraço, fica com Deus. Te vejo na próxima aula aqui do meu, do seu, do nosso Psicologia Nova. Tchau! Tchau!